Seu gás acabou, não se preocupe, Vale Gás chegou em Vinhedo com o Rony do Gás, qualidade que acende, de segunda a domingo das 6h às 22h, inauguração neste sábado dia 3 de agosto, com uma grande promoção, gás de cozinha 13kg para retirada por apenas R$ 89,99, isso mesmo, R$ 89,99. Vale Gás e Rony do Gás, agora temendo na estrada da capela 1825, junto ao posto Ipiranga, diz que gás 19, 993185186 ou 19, 971588025, Rony Gás. Seu gás acabou, não se preocupe, Vale Gás chegou em Vinhedo com o Rony do Gás, qualidade que acende, de segunda a domingo das 6h às 22h, inauguração neste sábado dia 3 de agosto, com uma grande promoção, gás de cozinha 13kg para retirada por apenas R$ 89,99, isso mesmo, R$ 89,99. Vale Gás e Rony do Gás, agora temendo na estrada da capela 1825, junto ao posto Ipiranga, diz que gás 19, 993185186 ou 19, 971588025, Rony Gás. Seu gás acabou, não se preocupe, Vale Gás chegou em Vinhedo com o Rony do Gás, qualidade que acende, de segunda a domingo das 6h às 22h. Inauguração neste sábado dia 3 de agosto, com uma grande promoção, gás de cozinha 13kg para retirada por apenas R$ 89,99, isso mesmo, R$ 89,99. Vale Gás e Rony do Gás, agora temendo na estrada da capela 1825, junto ao posto Ipiranga, diz que gás 19, 993185186 ou 19, 971588025, Rony Gás. Seu gás acabou, não se preocupe, Vale Gás chegou em Vinhedo com o Rony do Gás, qualidade que acende, de segunda a domingo das 6h às 22h. Inauguração neste sábado dia 3 de agosto, com uma grande promoção, gás de cozinha 13kg para retirada por apenas R$ 89,99, isso mesmo, R$ 89,99. Vale Gás e Rony do Gás, agora temendo na estrada da capela 1825, junto ao posto Ipiranga, diz que gás 19, 993185186 ou 19, 971588025. Rony Gás.